Hoje eu vim dar um passeio aqui em Clearwater e St. Petersburg, que são duas cidadezinhas que ficam ao lado de Tampa, que mais ou menos é uma hora e meia de Orlando. É uma boa sugestão de passeio, assim, dá pra fazer um bate-volta de um dia. Pra quem quer alguma opção fora parques, né? Aqui é uma praia, são das praias mais bonitas da Flórida. Eu tô numa aqui chamada Treasure Island. Eu vou explorar um pouquinho, galera, acabei de chegar. Mas é uma opção interessante, tem um estacionamento ali do lado. Eu vou deixar depois o endereço aqui desse estacionamento, porque não é qualquer lugar que você consegue estacionar. Então eu vou deixar o estacionamento, é por parquímetro, você paga, ali não é muito caro. Vou mostrar depois um pouquinho mais pra vocês. Tem banheiros públicos aqui também, que é bem legal, bem diferente dos banheiros brasileiros. Acabei de passar por um ali atrás. É isso, olha o tamanho da faixa de areia, bem grande, o mar tá bem lá na frente. Aqui não tem barraquinhas na areia como no Brasil, né? São restaurantes que vão ficar ali naquela, nessa faixa aqui atrás de mim. Então eu vou procurar ali alguma opção pra almoçar, porque eu ainda não almocei. E depois eu mostro mais pra vocês. Hoje a gente tá tendo uma exposição aqui de esculturas de areia. A gente viu na internet que tava tendo uma exposição, mas parece que foi semana passada. Só que ainda estão aqui algumas. Eu não sei se isso tá sempre aqui, mas tá bem legal, olha só. Tem algumas que são mais abstratas e outras que você consegue entender melhor o que é. Hoje tá ventando um pouco, então eu acho que até o meu áudio vai ficar um pouco ruim no vídeo, mas... Fazer o quê, né? Ali mais uma... Um detalhe curioso aqui que eu queria mostrar pra vocês é a quantidade de lixeira que tem na praia. Tá vendo aqui atrás de mim? Esses pontinhos azuis aqui é tudo lixeira. Olha só aqui também. Quantidade é impressionante. Tudo isso lixeira pra lá. Por que que não é assim no Brasil, né? Porque a praia é limpíssima. Isso, assim, todas essas lixeiras... Isso porque não tem nem barraquinha aqui na areia, nem nada. São só realmente as cadeiras e guarda-sóis. Olha só que legal essa daqui. Acabei de perguntar aqui pra eles quanto que custa o aluguel das cadeiras e dos guarda-sóis. Eles estão fazendo festa ali. Pode ser ou guarda-sol ou essa cabaninha aqui. E custa 15 dólares pra duas horas. Ou 20 dólares pra três horas. Ou 30 dólares pro dia todo. E eles ficam até as seis, na verdade. E aí eles te dão uma cadeira. E duas cadeiras, eu acho. E aí ou o guarda-sol ou a cabana você escolhe. Então, já fica a informação pra quem quiser partar o dia aqui. 30 dólares a cabana com as cadeiras. Agora eu vim almoçar num restaurante aqui na beira da praia. Chamado Slop Joe's. É bem do lado do estacionamento onde eu parei. Eu não o conheço. Mas vamos ver. Ele parece bem legal. Ele tem mesinhas aqui do lado de fora. Bem na areia, de frente pro mar. E mesinhas também dentro pra um dia que estiver muito calor. Quem quiser, se você tá no ar-condicionado também, tem essa opção. Mas é um bar, restaurante, em frente à praia. Grande, parece ser legal. Eu vou experimentar. Então, tô aqui no Slop Joe's escolhendo. O cardápio, ele é bem focado em frutos do mar. Mas tem outras opções também pra quem não é tão fã de frutos do mar como eu. Quem gosta vai amar. Porque tem opções de camarão, de lagosta. Enfim, tem de tudo aqui. E quem não é tão fã de frutos do mar, tem o topsy loin, que é um steak, uma carne. Tem algumas opções de massa. Tem tacos. E tem alguns aperitivos. Também tem hambúrguer, né? Hambúrguer, bisbúrguer. Quesadilha. Tem, enfim, bastante coisa. Os valores não são caros. Os pratos principais aqui variam entre 14 e 20 dólares. Tem salada, tem várias opções de salada aqui também, que variam de 8 a 12, 13 dólares. E os aperitivos também variam de 5, 6 até uns 10 dólares. Ah, e tem todo esse cardápio aqui de bebidas. Olha que legal. Isso aqui é um coco. De verdade, é que eles fazem essa escultura, essa carinha aqui. E você pode levar pra casa. Claro, isso aqui é bebida alcoólica. Mas você tem, acho que tem um copo aqui dentro. Não sei, que você leva pra casa. Eu achei super legal. É tudo 17 dólares. E aí tem várias outras opções de bebidas alcoólicas também. . E aí . . . . Aqui no calçadão é cheio de hotelzinho, todos super bonitinhos, simpáticos, até a vontade de ficar hospedada. E ali na areia tem vários, dá pra ver umas cabaninhas assim pra casamento. Os noivos e padrinhos ali já tirando foto, porque aqui é muito comum eles fazerem casamento mais cedo, tipo 4, 5 da tarde. Ali ó, tá vendo? Já tá preparado pro casamento e os noivos já estavam tirando foto. Deixa eu ver. Os noivos estão ali tirando, os noivos não, o noivo e os padrinhos estão ali tirando foto. E todo o calçadão é super agradável, cheio de hotéis, é muito bonitinho. Aqui eu tô em São Petersburgo, essa praia aqui chama Treasure Island, ela é no Golfo do México. Agora eu tô indo pra Clearwater, que é um pouquinho mais pra cima, mas eu achei super agradável. Inclusive, se for pra pegar uma praia, eu acho que eu preferia vir pra cá do que ir pra Miami, que é bem conhecido, mais badalado, mas eu achei aqui muito mais agradável, mais charmoso, mais simpático. Então fica a dica. De repente, pegar um hotel aqui, então umas 3, 4 noites por aqui, eu acho que é uma boa ideia. Não tem outlet aqui, como tem em Miami, mas tem outras lojas que dá pra ir aqui com muito menos turistas do que lá em Holanda, tipo a Marshalls, a TJ Maxx, a Ross, todas essas lojas tem pro Best Buy, o próprio Walmart, vai tá bem, com bem menos competição pras coisas. Então é uma sugestão. Então tá, agora eu vou lá pra Clearwater, chegando lá, vou dar uma passadinha rápida, chegando lá eu mostro mais pra vocês. Acabei de chegar aqui em Clearwater, eu tô no Pier 60, que é um ponto mais turístico aqui, onde você consegue andar pelo Pier, ainda vou mostrar lá pra vocês. Tem um estacionamento público gratuito ali do lado, mas eu cheguei ali e já tava lotado. Então eu estacionei aqui, tem um Walgreens, que bem aqui no Walgreens o estacionamento é pra 30 minutos apenas, né, pra quem tá em compras. Mas bem em frente, tem outro estacionamento que é com parquímetro. Então eu estacionei aqui, é 1,25 dólares por hora, das 7 da manhã às 7 da noite. Então a gente tá pagando aqui na maquininha, aqui atrás de mim, e aí vamos caminhar lá pelo Pier, e aí eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Acabei de chegar aqui em Clearwater, e eu tô no Pier 60, que é uma parte mais legal aqui, que dá pra parar, caminhar, tem bastante coisa. Tem um estacionamento público ali, aqui do lado, que é gratuito, mas quando eu cheguei ali, ele tava lotado, então eu tive que rodar a cidade pra procurar algum outro. Então fica uma dica também, se você tá vindo, por exemplo, pra ver o Porto do Sol e tal, chega mais cedo, porque pode ser que você tenha que dar uma rodadinha pra procurar o estacionamento. Aqui atrás de mim tem um playground pra crianças na areia, é bem legal, olha aí. Tem um outro aqui um pouco mais à frente, tem vários restaurantes ali atrás também. E aí E aí E aí E aí E aí O Pier em si aqui, ele é cheio de barraquinhas com artistas vendendo artesanato local. Tem vários hotéis à beira da praia, olha só. Aqui é um Gundam, tem um Hilton aqui atrás. Eu acho uma boa sugestão, vim aqui ficar uns três dias hospedado, curtir uma praia, tá pra ir no alto de lá de Tampa e depois seguir pra Orlando. Ou no final, né? Vai pra Orlando primeiro, depois vem pra cá uns três, quatro dias, dar uma passeada por aqui, uma descansada, aproveitar a praia. A praia é linda, já ganhou como uma das praias mais bonitas da Florida. E o pôr do sol daqui é muito famoso, por isso a gente veio aqui pra ver. Olha, o sol já tá quase pondo ali atrás de mim. Não sei se dá pra ver. Aqui, olha. Já tá quase na hora. Tem um site, inclusive, que fala o horário do pôr do sol. Depois eu vou ver se eu coloco aqui no vídeo pra vocês. Como eu tô aqui no inverno, por mais que faça calor e tudo, o pôr do sol é cedo. Volta de cinco e meia, seis horas, por aí. Se você estiver aqui no verão, o pôr do sol vai ser mais tarde. Lá pelas oito, oito e meia, dependendo da época do ano que você vai estar aqui. Mas é um passeio super legal. Fica bem pertinho de Orlando. Clearwater fica mais ou menos uma hora e meia. Tem São Pitbull também, que eu já mostrei pra vocês. Olha só. Tem gente na praia. São quase cinco da tarde. Não tá super calor. Ainda mais que esse ventinho, deve estar fazendo uns 20 graus. E a galera tá ali na praia. A galera tá na água, tá no mar. As águas daqui são muito calminhas. Não tem onda. Então, por isso também que o pessoal gosta. São bem tranquilas. A gente tem o pessoal atrás de mim brincar. Agora eu tô aqui bem na ponte Santa Maria. O sol já tá quase se pondo. Eu acho que é uma ideia bem interessante. Vim pra cá. Passar uns três, quatro dias aqui. Aproveitando a praia. Ou antes ou depois de ir pra Orlando. Talvez depois. É mais legal que você até descansa. Depois da maratona de parques. Sei lá. Ficar num desses hotéis aqui. É bem da praia. Descansar. A praia aqui é super calminha. Não tem muita onda. E por isso que o pessoal gosta bastante. Fica a dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei São Pittsburgh e Clearwater pra vocês. É um passeio bem legal. Há uma hora e meia de um ano mais ou menos. Mesmo pra quem não vem ficar hospedado. Se quiser vir passar o dia. É uma ideia interessante. Porque dá pra fazer um bate-volta. Você está cedinho. Do hotel de manhã. Passa o dia aqui e volta à noite. Se puderem, incluam no seu roteiro Clearwater, São Pittsburgh. São ótimas opções pra fazer além de parques. Se não quiser vir ficar hospedado, dá pra vir passar o dia. É bem pertinho de Orlando. Vem cedo. Passa o dia e volta no final da tarde e à noite. Só antes de eu ir embora. Eu vim aqui falar pra vocês que aqui pra entrar. Pra ir até o final do pier. Tem uma taxa de um dó por pessoa. Então eu paguei. Que eu quero ir até lá na pontinha mesmo. Pra mostrar a porção pra vocês. Olha aqui atrás de mim que bonito. Os hotéis lá no fundo. Deixa eu pegar melhor pra vocês verem. Oi, ei ei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri